Bombeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, bom bombeiro instrutor, Renato Firmino. E como acontece todas as segundas-feiras, vamos conversar neste momento com o nosso colaborador, especialista em segurança, bombeiro Renato Firmino. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana Pires, bom dia, Kiko Pagliato. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Jovem Pan. Um prazer estar aqui com todos vocês, desejo a todos uma excelente semana, espero que tenham passado um excelente final de semana. E desejo uma Páscoa a todos, maravilhosa aí, como passamos ontem. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí sobre produtos perigosos, Rosana. Super importante. Na realidade, quais são ou que são os produtos perigosos, Firmino? Os produtos perigosos são toda substância sólida, líquido, gasosa, que quando fora do seu recipiente, do seu tanque, provoca riscos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, um produto perigoso, numa empresa, por exemplo, aqueles tanques contendo produtos como ácidos, também entra a parte voltada a tóxicos, líquidos inflamáveis. Então, nós temos os produtos nas empresas que são estacionados em tanques, que devem ter suas sinalizações, deverão ter seus cuidados, né? Tem pessoas, né? Habilitadas para fazer o manuseio com o produto e também existe a carga perigosa. A carga perigosa, né? Então, entra como um mau condicionamento do material. Então, o material, ele dentro da empresa, ele já tem um certo controle. E esse material sendo transportado? Então, a pessoa que transporta o produto perigoso, também ela deve ter conhecimento aí sobre o produto que está sendo transportado, como agir numa situação de emergência. E não apenas nas empresas e num transporte. Também existe nas residências produtos perigosos, que muitas pessoas deixam de fácil acesso aí de crianças, que a criança pode ingerir, inalar, pode ter contato com a pele e sofrer queimaduras, não apenas crianças. Então, nós vamos dar algumas dicas falando sobre esses produtos perigosos, o que é uma emergência química. Inclusive, jamais guardar esses produtos em garrafa PET, garrafa de refrigerante sem rótulo e tal, porque a criança pode abrir a geladeira, mexer embaixo de um tanque e tal, e provocar um acidente gravíssimo. Exatamente. Então, pela ABICIM, Associação Brasileira da Indústria Química, então existe a Associação Brasileira da Indústria Química, que ela desenvolve ali as FISPICs, que seria uma FISPIC, é uma ficha de informação de segurança do produto químico. Cada produto químico, ele tem o seu rótulo, mostrando ali qual é o nome do produto, qual é a classe de risco do produto e a sua subclasse, que eu já vou orientar sobre isso. Também o código da ONU, o código da Organização das Nações Unidas. Então, cada produto tem o seu código, ele é familiarizado quando líquido inflamável, quando ele é tóxico, quando corrosivo, quando substâncias perigosas diversas. Então, há necessidade da pessoa conhecer ali o rótulo, ler sobre os cuidados, como armazenar o produto, caso ali uma situação de emergência com o produto, se ele reage com água ou não reage com água para fazer um tratamento, se vai lavar em contato com os olhos, se lava abundantemente o olho, o local afetado. Então, precisa ter um produto com rótulo. É a importância disso, Rosana. Muitas pessoas fazem o produto e vendem na via pública, mas você que compra dessa pessoa, que vende na via pública com a garrafa PET, cuidado com esse produto. Então, não deixe de fazer o acesso, conheça qual é o produto, identifica ele, pois a criança pode sim cheirar. Tem aí uma cor diferente, que confunde muito com o suco, com o refrigerante, ainda mais na garrafa PET, e pode ingerir e causar aí uma intoxicação. Pode causar, quando acontece uma situação de emergência como essa, jamais induzir o vômito, como muitos fazem, pois pode causar queimadura na hora que ingeriu esse produto e na hora que ele provoca o vômito, também queima. Então, observa bem qual é o produto, leva o produto junto para o médico para fazer uma melhor observação do que é para poder tratar. Então, cuidado com esses produtos. Aquela dona de casa que costuma fazer aquele coquetel de produto químico. Então, usa detergente, mistura com água sanitária e com outros produtos. Então, ali você pode provocar o quê? Uma reação química. A reação química, o que seria? É uma união ou combinação de mais de um elemento reagente. E com essa reação química, pode desencadear outro produto, um gás tóxico, e pode sofrer o que é uma inconsciência. Muitos levam para o banheiro para lavar os revestimentos do banheiro, como piso, azulejos, e fecham o banheiro, e ligam o telefone ali no rádio, ouvindo a Jovem Pan. Esquece da vida. Esquece e acaba tendo sonolência, perda de consciência, e a pessoa pode ser encontrada inconsciente dentro do banheiro. Então, cuidado. Então, pode acontecer, sim, muitas emergências envolvidas com produtos químicos. Inclusive, muitos anos atrás, eu tenho conhecimento de um caso, acho que na cidade de Osasco, se eu não me engano, a pessoa misturou água sanitária com um desinfetante de alta potência. E realmente ela passou muito mal. Passa mal. Ficou em estado bem crítico mesmo, sabe? Felizmente, conseguiu sobreviver, foi atendida rapidamente, mas foi uma falta de conhecimento mesmo, e querendo potencializar o produto, fazer uma limpeza um pouco melhor, e quase provocou um acidente que podia até... Sim, pode até levar à morte. Poder levar à morte, né? Muitas pessoas, onde tem piscina, por exemplo, a pessoa quando vai fazer a limpeza da piscina, faz aquele coquetel de produto químico. Então, o correto é fazer o tratamento individual com esses produtos. O cloro, primeiramente, coloca o cloro ali naquele balde, mexe ali com a água, aí vai soltar na piscina, depois colocam clarificante, depois colocam uma algicida, mas muitos fazem o coquetel, misturam tudo no mesmo galão, no mesmo balde e mexe ali, pode desencadear um gás tóxico, essa pessoa pode inalar e sofrer uma inconsciência e cair na piscina. E ocorreu um afogamento. Então, há necessidade de conhecer o produto. Ainda mais quando estamos transitando com a família, transitando com amigos na via pública, e nós deparamos com aqueles caminhões-tanques. Já viu, Rosana? Conhece aqueles caminhões várias vezes. E o que será que tem lá dentro daquele caminhão? Verdade. Muitas pessoas estão transitando, estão vindo lá do litoral e depara com um caminhão-tanque como aquele. Cuidado! Então, observa bem. Então, já alguns caminhões já têm as suas sinalizações, falando cuidado, mantém a distância. E aquelas placas existentes nos caminhões? Os quatro lados do caminhão deverá ser sinalizados. Então, aquela placa, ela mostra ali o painel de segurança, que é aquele painel na cor laranja, que ele é um retângulo. Então, o painel de segurança, ele nos mostra a classe de risco do produto e a sua subclasse. Embaixo, os algarismos que estão abaixo, ele mostra o código da ONU, o código da Organização das Nações Unidas, que a pessoa pode baixar um aplicativo no celular, Rosana, que é um aplicativo que você coloca lá como produtos perigosos, você consegue consultar qual é aquele produto pelo número da ONU. Então, se você tem aquele aplicativo, você abre lá, coloca o número da ONU, do produto, e você vai observar qual é o produto que está sendo transportado ali. Por causa de uma emergência, precisamos saber agir em uma emergência como essa. Além dessa placa, que é o painel de segurança, ao lado nós temos um losango, que é o rótulo de risco, que mostra o risco do produto. E mostra o nome. Nós temos nove classes de risco, Rosana. São nove classes de risco. Eu vou falar quais são elas. A classe de risco do produto perigoso, que é o número um, são os explosivos. Que os explosivos são controlados pelo exército. Então, tem um regulamento, o R-105 do exército brasileiro, que ele controla esses produtos que são explosivos. A classe de risco de número dois são gases. São vários tipos de gás que nós podemos encontrar. A classe de risco de número três, líquidos inflamáveis. Que é o mais comum a ser encontrado. Quando você vai num posto de abastecimento de combustível, você depara com aquele caminhão-tanque que está descarregando no posto, e muitos passam ao lado fazendo o quê? O uso do celular. Fumando. Fumando. Então, já tem ali aqueles cavaletes que ficam com sinalizações, afaste-se, perigo, né? Não, é... Inflamável. Então, muitos não respeitam essas informações. Então, cuidado você quando está tendo aí um abastecimento de um tanque, até mesmo no posto de atendimento aí, de combustível, de abastecimento. Se tem ali as placas informativas, não fume, desligue o veículo, não faça uso do celular, as pessoas insistem fazer isso. Tem que obedecer, né? Ali é uma área classificada, Rosana. Uma área classificada, onde tem gás ali presente, inflamável, que já combinado com oxigênio, e falta apenas uma fonte de calor. Uma fonte de ignição... É o suficiente para explodir. Para ter um incêndio. Então, a classe de risco número 3, líquidos inflamáveis. A classe de risco do número 4, são sólidos inflamáveis, enxofre e outros produtos. Classe de risco número 5, temos a 5.1, que são eles os oxidantes, substâncias oxidantes. 5.2, são os peróxidos orgânicos. Vamos pensar aí nessas... Em lavoura. Pessoas que trabalham com agrotóxicos, as empresas que trabalham com agrotóxicos, pesticidas. Então, são os peróxidos orgânicos. A classe de risco número 6, nós temos ela, que é 6.1, que são os tóxicos. 6.2, os infectantes, quem trabalha em laboratórios, quem trabalha nos hospitais, que tem aquelas caixas, que são os descarpacs. para descartar o que? Seringas, ampolas, agulhas, infectantes, que teve contato com pessoas. Sim. Né? Parte orgânica. Número 7, a classe de risco número 7, são materiais radioativos, produtos radioativos. Número 8, substâncias corrosivas. E classe de risco número 9, substâncias perigosas diversas. São vários. São várias. Então, deparamos também com alguns caminhões, que nós observamos aquela placa, que tem aquele peixinho, e tem uma arvorezinha seca. Já viu essa simbologia? Sim. Quando causa risco ao meio ambiente, esse produto perigoso. Também. Então, precisamos tomar cuidado com os produtos. Então, conheça o rótulo, conheça qual é o produto perigoso, observe ali, qual os seus cuidados, armazenamento, cuidado também ao manuseio. Se tem luvas de borracha para você manusear o produto, faça uso das luvas. Não deixe de usar luvas. Os óleos também, proteja os óleos. Muitas pessoas costumam fazer sabão caseiro, usando óleo de cozinha, usado, também a soda cáustica, mistura ali com água, coloca um pouco de detergente, e vai misturando aquele produto. Cuidado, tenha uma proteção. cuidado ao inalar também, que pode ser tóxico, que a pessoa pode desencadear uma doença futura. Para finalizar, Firmino, qual dica você daria para a dona de casa, além do uso da luva, quando ela for manusear esse tipo de produto? Cuidado com o produto, ao manuseio, evita deixar perto de fontes de calor, áreas aquecidas. Se você tem um produto, procure deixar ele num local ventilado, um produto perigoso, tá? Então, deixa sempre no local ventilado, não deixa de fácil acesso de uma criança, procura deixar num local mais alto, e procure comprar esses produtos que tem os rótulos, né? Qualquer emergência com o produto, né? Faça o contato com o SAMU, faça o contato com o corpo de bombeiros, o SAMU pelo número 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou o corpo de bombeiros 193, oriente sobre a situação. A pessoa que está transitando na via pública e um caminhão tem um acidente envolvendo um caminhão com produtos perigosos, passa a informação lá do que vocês estão vendo naquela placa, no painel de segurança, mostra lá, passa os números da ONU, se você tem um aplicativo, faça a consulta, oriente as pessoas para que não se aproximem do produto, pois pode ser tóxico, pode ser corrosivo, e muitos poderão se envolver nessa emergência. Então, muito cuidado vocês. Sem dúvida. Oito horas e onze minutos, agradecendo mais uma vez a participação do bombeiro Renato Firmino, sempre trazendo dicas importantes aqui de segurança para todos nós, e tenha uma ótima semana, e segunda-feira estamos de volta. Estamos de volta. Então, bombeiro Renato Firmino, estamos aqui no Bandeira Centro Empresarial, um local maravilhoso de se estar, estamos montando uma estrutura aqui para fazer treinamento para vocês, de brigada de emergência, trabalho em altura, espaço confinado, ouçam a Jovem Pan, pessoas maravilhosas que tem aqui, e desejo a vocês uma excelente semana, e um beijo para vocês, como sempre falo, saiam da residência em segurança, façam trabalho em segurança, e retorne para os seus familiares em segurança. Um beijo do Firmino, e até a próxima semana, se Deus quiser. Oito horas e doze minutos. Oito horas e doze minutos.